Música Quem não se apaixonaria por um gatinho como esse? Ou então por esse cãozinho? Pois é, mas em muitos casos, depois da paixão, não é o amor o sentimento que prevalece e muitos animaizinhos são abandonados. Conforme a Central de Controle e Bem-Estar Animal de Santa Maria, existe mais de 80 mil cachorros e gatos no município. Deste total, cerca de 2.400 animais estão em situação de abandono ou são semidomiciliados. Mas o que seria um animal semidomiciliado? São animais que têm uma residência, mas que transitam livremente pelas ruas, sem uma supervisão constante dos tutores. Nós temos um total de 62 mil cães na cidade e 20 a 21 mil gatos. O que eu posso ter garantia é que 95% desses animais que estão na rua não são abandonados. Eles são criados em situação de rua de forma irresponsável. Eles têm um dono irresponsável porque os cria em situação de rua. Desse montante, apenas 5% estão em situação de abandono, que é crime, que é crueldade animal. Várias entidades atuam realizando projetos de proteção de animais. Um desses projetos é o Zelo, desenvolvido por servidores da Universidade Federal de Santa Maria, com a ajuda de alunos e voluntários, e que está sob a coordenação da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade. O projeto tem o objetivo de dar o amparo necessário aos animais que são abandonados na UFSM e encaminhar os bichanos à adoção. O projeto salienta sempre a importância de a gente descobrir se realmente aquele animal foi abandonado. Então, num primeiro momento, quando o animal é identificado dentro do campus, nós fazemos postagens, primeiro, para descobrir se esse animal não está perdido, se ele não tem algum tutor. A partir do momento que não acontece isso e que a gente caracteriza o abandono, nós temos que verificar as condições de saúde dele. Então, a partir do nosso convênio que nós temos com o hospital veterinário, que é através de aporte de recursos públicos, nós conseguimos levar o animal até o hospital e verificar as condições de saúde. Para que ele possa ser cuidado no período que ele está aqui no campus, verificar também, é uma das questões prioritárias nossa, verificar se o animal é castrado ou não. Quase todos os animais a gente consegue encaminhar aqui para a castração, para chegar no nosso objetivo final, que é colocar esse animal para adoção. Daí a gente usa as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, e divulgamos o animal para adoção. A coordenadora do projeto Zelo relata que aproximadamente 80 animais de pequeno porte são contemplados com o projeto. Ela conta que os cães mais velhos e de maior porte têm dificuldade para serem adotados. Já no caso dos felinos, as gatas enfrentam dificuldade na hora da adoção. No caso dos cães, os mais difíceis de adoção são cães de porte grande, cães mais idosos, é uma situação que a gente tem aqui, nós temos animais que pelo cadastro dele já está há mais de 10 anos aqui no campus. Então ele já tem um perfil que normalmente as pessoas não vão procurar. No caso de gatos, a gente tem uma população maior de gatas também, de fêmeas, e como o gato é mais de se esconder, sempre gera um trabalho maior para fazer a captura, a castração. E a gente já notou que mesmo já sendo castrados, alguns animais não conseguem a adoção. Existe um preconceito muitas vezes pelo tamanho dele, no caso dos gatos pela cor, é muito mais fácil a adoção de gatos claros do que gatos escuros. Então tem várias características que muitas vezes impossibilitam. O animal está ali, ele tem uma situação que seria o adequado dele ir para um lar responsável, mas infelizmente ele continua no campus. Conforme o Código Penal Brasileiro, abandono de animais é crime e pode resultar em detenção de 15 dias a 6 meses, ou multa. Mas Fabiana relata que dar o flagrante em quem abandona animais é difícil e que os integrantes do Projeto Zelo estão conseguindo fazer somente boletins de ocorrência dos abandonos ocorridos no campus da UFSM. Conforme a coordenação do Projeto Zelo, uma das maiores dificuldades encontradas é a falta de câmeras de monitoramento em vários pontos aqui do campus da Universidade Federal de Santa Maria. A falta desses equipamentos não possibilita que seja feito flagrante na hora do abandono irregular de animais. Para que esse problema seja resolvido, a coordenação do projeto vai tentar, junto à reitoria da Universidade, a colocação de mais câmeras durante esse ano de 2020. E o Poder Executivo? O que está fazendo para resolver ou amenizar esse problema? Segundo o coordenador da Central de Controle e Bem-Estar Animal, mais de 2 mil cães e gatos serão castrados e microchipados no próximo mês, e que essa ação vai amenizar a mazela. Aproximadamente 2.400 animais são os que estão em vulnerabilidade, que nós imaginamos, com alguma margem de erro que eu não sei afirmar. Mas já agora, para o mês de fevereiro, acredito, nós vamos receber 2.400 microchips e vamos dar o andamento para o programa, para o projeto de controle de natalidade desses animais, fazendo a castração de 2.400 animais, linkando ao microchip. Portanto, nenhum animal vai ser castrado pelo poder público sem ter identificação e o link com a pessoa que é proprietária. Só serão castrados através do trabalho das ONGs e de pessoas que possuem o CAD único e são atendidos pelos programas sociais do governo, tanto federal, estadual ou municipal. Caetano informa que o projeto de castração e microchipagem de animais de pequeno porte tem recursos oriundos do Ministério Público Estadual e do Conselho Municipal de Meio Ambiente. A ação será feita em parceria com o Hospital Veterinário da UFSM e vai ter um custo de aproximadamente 300 mil reais. Bom, nós temos já um acerto verbal com a Universidade, com o Departamento Clínico de Pequenos, da Universidade Federal de Santa Maria. Já conversamos com a diretora do hospital e já acertamos alguns detalhes. estamos apenas aguardando a chegada dos microchips que já foram licitados, já foram comprados. Mas enquanto o projeto de castração e microchipagem de cães e gatos não inicia, as diversas organizações que defendem os animais seguem contando muito com a ajuda e a conscientização da população. Então a gente sempre pede que o interessado primeiro pesquise na página ou se ele vir até o campus, no caso dos cães, eles são bastante visíveis, eles transitam por todo o campus, que se gostou de um animal, nos identifique através da foto, porque muitas vezes a pessoa não sabe qual é o nome daquele animal, nem a localização dele, às vezes ele pode estar num prédio ou estar no outro, que mande para a gente, através do Facebook, da página do Zelo, a foto do animal que ele está interessado. Já aconteceu algumas vezes, ah, vim no domingo e gostei daquele cachorrinho, queria saber se ele é do campus, e que nós estaremos aqui disponíveis para mostrar cães, gatos, tem alguns locais que tem uma maior quantidade de animais e que a gente pode levar, inclusive encontrar o perfil que a pessoa quer. Um animal mais calmo, um animal que gosta de andar mais, sempre é possível e a gente vai ficar muito feliz com essa adoção. Legenda por Sônia Ruberti